Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios do proteção de preço. Entender direitinho como que funciona para todos os cartões da Visa Classic, Gold, Platinum Travel, Platinum Signature, Infinity. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, como vocês sabem, este é um dos melhores benefícios que o Visa tem, o Visa proteção de preço. Sabe o que é isso? Vamos supor que este cofrinho fosse um produto que tenha cobertura pelo Visa proteção de preço. Então eu comprei este produto aqui no Brasil, por exemplo, e este produto eu comprei, por exemplo, 30 de maio de 2022. Este produto eu paguei, por exemplo, R$ 1.500, apenas um exemplo. Então eu tenho aqui este produto, comprei ele em uma loja, por exemplo, virtual, paguei aí R$ 1.500 no dia 30 de maio de 2022. Se em até 30 de junho de 2022 eu encontrar este produto mais barato, ofertado em alguma loja, em promoção, por exemplo, eu paguei R$ 1.500 e eles abaixam, eles fazem aí uma queima e colocam o produto, por exemplo, a R$ 900 a R$ 500. Então dependendo qual cartão que eu tenho, o Classic, o Gold, o Platinum, o Signature, o Infinity, eu tenho um valor de cobertura de devolução da diferença do preço. Geralmente quatro operações ao ano, então eu posso ter quatro chamadas para a Visa referente às compras que eu fizer referente ao produto. E aí eu assono a Visa através do seguro AIG e aí a Visa vai pedir alguma documentação e eu vou mandar um documento para a Visa e assim que eles analisarem, verem que é real o que eu estou mostrando através de documentos, A Visa então deposita na minha conta a diferença do preço entre o produto que eu paguei R$ 1.500 ao preço da promoção que está hoje. Este é um dos melhores produtos que a Visa tem de serviços e benefícios junto ao seu cartão de crédito. Mais uma vez, o Classic acaba de entrar ao portfólio de benefícios de proteção de preço. Eu vou mostrar para vocês agora o valor que a Visa devolve para você por cada cartão, por categoria, conforme tela do vídeo. O Visa Classic até R$ 330,00 por conta e por ano, no máximo quatro eventos por ano. Então o Visa Classic, se você tiver ele usando ele para poder fazer compras aí, o valor da diferença é no máximo R$ 330,00, tá bom? O Visa Gold, o valor é até R$ 1.320,00 por evento e até R$ 1.320,00 por conta e por ano, no máximo quatro eventos por ano. O Visa Platinum, o Visa Platinum até R$ 1.650,00 por evento e até R$ 6.600,00 por conta e por ano, no máximo quatro eventos. O Visa Platinum, o Visa Platinum até R$ 1.650,00 por evento e até R$ 6.600,00 por conta e por ano, no máximo quatro eventos por ano. E o Visa Infint, que é o top, até R$ 13.200,00 por evento, até R$ 13.200,00 por conta e por ano e no máximo quatro eventos por ano. Os cartões Visa dispõem de diferentes benefícios de acordo com a instituição de pagamento emissora do cartão Visa. Assim, é essencial que você contate o seu emissor para confirmar se o seguro ou cobertura securitária prevista neste guia está disponível para o seu cartão Visa. Aqui está dizendo o seguinte, que geralmente o emissor do cartão, ele pode deixar o cartão mais barato, o custo dele ficar mais barato, eles vão tirando algumas coberturas do cartão. Então, por exemplo, pode ser que você tenha algum cartão de algum banco, chamado Visa Classic, que não tenha essa cobertura do Visa Proteção de Preço. Então, é o que eles estão dizendo aqui, tá certo? O legal é que você agora sabe os valores de cobertura por cartão, incluindo o Visa Classic Internacional, tá certo? Mas lembrando que o melhor cartão que vocês viram aí é o Visa Infinity. E como que você faz para solicitar então o benefício do cartão seguro proteção de preço da Visa? Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai preencher o formulário e assinar ele, tá certo? Você vai enviar para eles uma cópia da fatura do cartão de crédito da Visa, com a qual você fez a compra com este cartão, tá certo? Enviar também a nota fiscal do produto e a cópia da promoção que você encontrou mostrando o preço, o melhor que você encontrou, incluindo aí os dados da loja com o CNPJ, onde o melhor preço está disponível, tá certo? Lembrando que você tem que provar aí que o preço está menor nas lojas que você encontrou, tá certo? Para solicitar o pedido de reembolso, você pode de três formas também. Por e-mail, através deste e-mail que eu estou mostrando para vocês, por correio ou através do portal Visa, que você vai se cadastrar aí, que é muito melhor fazer pelo portal da Visa, tá certo? E aí? Curtiram? Gostaram da matéria? Curtiram esse benefício aí? É isso aí. Você compra um celular, por exemplo, encontrou um aparelho de celular por um preço, comprou, parcelou aí com a Visa, né? Pagou 100% com o cartão da Visa e quer o reembolso porque encontrou um aparelho em menos de 30 dias, o preço mais barato. Neste caso, você pode pedir o reembolso. Dessa forma que eu expliquei para vocês. Aqui no canal Cartões de Crédito, tal, tá aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Márcio, um grande abraço! Ronaldo Silva, um grande abraço! Marcelo Fragoso, um grande abraço! Victor Ferreira, um grande abraço! Fernando Trento, um grande abraço! Giovanni Guedes, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!